Hoje nós estamos realizando pela segunda vez uma pamonhada aqui da escola agrícola. Essa pamonhada tem o objetivo de arrecadação de fundos para a formatura da nossa primeira turma. Esse ano a gente forma os nossos primeiros alunos técnicos em agropecuária. Então a gente está se mobilizando para fazer essa arrecadação. Essa pamonha realizada aqui diretamente por vocês vai ser vendida na feirinha. Isso. Nossa feirinha, excepcionalmente essa semana e na próxima, por causa de algumas adequações internas, será realizada na quarta-feira. Então hoje, quarta-feira, a gente vai estar a partir das 16h30 vendendo as nossas pamonhas aí na feirinha. Lembrando que não tem só a venda de pamonha, né? Tem a pamonha doce, pamonha moda, que é com linguiça e queijo, cural, doce de mamão, doce de leite, queijo, as nossas suculentas, alguma coisa da horta. Então a gente vai ter a feirinha. Só que o lucro da pamonha e do cural é exclusivamente para a formatura. Os demais, né, que a gente vender é para a manutenção da escola. E tudo que é vendido na feirinha de vocês é feito por vocês? Exatamente. Tudo que a gente vende é produzido por nós e pelos nossos estudantes, porque a gente, né, os professores ensinam como produzir. E fica o convite aí para quem quiser estar contribuindo com vocês. Exatamente. Então hoje a gente convida a todos, a partir das 16h30, para estar aqui na nossa feirinha, né, apoiando o nosso terceiro ano, apoiando aí a nossa escola. Está sendo legal, por causa que eu sou a primeira turma, né, do terceiro ano, e eles estão ajudando a gente a arrecadar fundos para conseguir fazer a nossa formatura. E tudo que é feito aqui é realizado por vocês? Sim, a gente produz tudo aqui, o pamonha, o queijo, tudo que está aqui, nós estamos fazendo. Então vamos fazer um convite aí para todo mundo vir aqui na feirinha de vocês? Hoje, quarta-feira, às 5h, a gente vai estar lá na feirinha vendendo pamonha, cural, queijo, doce.